A noite quieta por estrelas quietas Codas quietas da minha guitarra Flotando no silêncio Que nos envolta Codas quietas por sonhos quietas Codas quietas por sonhos quietas E uma janela olhando No cor cor corvado Oh, que lindo! Um cantinho, um violão Este amor e uma canção Pra fazer feliz A quem se ama Muita calma pra pensar E ter tempo pra sonhar Da janela vê-se O cor corvado redentor Que lindo! Quero a vida sempre assim Com você Perto de mim Até O apagar Da velha chama E eu que era triste Descrente deste mundo Ao encontrar você Eu conheci O que é felicidade O que é felicidade Meu amor É felicidade Amém. Amém. E ter tempo pra sonhar Até o apagar da velha chama E eu que era triste Descrente deste mundo Ao encontrar você Eu conheci O que é felicidade Meu amor Amém. 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 Amém.